Com 38 anos de carreira e mais de 50, a gente pode dizer, envolvido com a arte. Ah sim, desde que eu nasci. Os meus pais se casaram no Teatro Tablado, da nossa fada madrinha Maria Clara Machado, aonde eu aprendi tudo o que eu sei de teatro. E aí eu dou aula, sou professor de lá. Então desde que eu nasci há 57 anos eu estou envolvido com os palcos, com o tablado. Mas profissionalmente estou fazendo 38 anos de carteira assinada como profissional. O que representa para o André estar no palco? Tudo. Estar em cena para mim é o melhor momento da minha vida depois de estar com os meus filhos. As minhas filhas são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. Reconheço que a bênção que eu tive de ter duas filhas lindas, maravilhosas, artistas. Uma é bailarina contemporânea, a outra é cantora contemporânea. Uma vive na Califórnia, a outra está agora em Paris. Acabou de dançar para o presidente da França, recitando em francês o texto do Che Guevara. É uma coisa assim que eu só posso agradecer em vida poder ter vivido essa felicidade. Então depois das minhas filhas o que eu mais gosto é estar em cena. E outro dia eu estava conversando com a Kaká Mortei, que é a diretora artística do teatro tablado no Rio de Janeiro. E eu falei, Kaká, você sabe que eu faço muito cinema, faço cinema nos Estados Unidos, faço cinema aqui, faço televisão nos Estados Unidos, faço televisão aqui. Mas ultimamente eu tenho feito mais teatro lá e vim aqui fazer esse espetáculo. E eu estava comentando com a Kaká, falando, nossa, eu acho que eu sou um ator de teatro. E depois de 38 anos fazendo isso regularmente como profissão, porque eu vivo do teatro exclusivamente há 38 anos. Eu nunca tive outra profissão. Eu me formei em educação física, eu fiz faculdade de engenharia, aí saí na faculdade de engenharia, eu me formei em educação física, depois fiz faculdade de teatro, fiz faculdade de cinema, depois fui para a Inglaterra, aí estudei teatro, cinema e televisão. E aí quando acabou esse momento acadêmico na minha vida, eu trabalho profissionalmente e vivo do teatro. Então no teatro eu criei as minhas duas filhas que hoje estão formadas. Então eu posso dizer que tudo que eu tenho deu no teatro. E hoje a sua carreira está mais centrada no cinema ou o teatro paralelo também vai seguindo? Eu acho que nós somos artistas na função de ator. E depois que eu fiz uma série para a Netflix chamada Narcos, onde pela primeira vez o americano bancou um produto americano em que se falava uma outra língua, no caso o espanhol, que eu representava em espanhol o Narcos, o ator passou a ser um ator internacional. Não existe mais ator brasileiro, mexicano, espanhol, argentino, americano. O ator agora tem que ser internacional, ele tem que trabalhar no mercado do planeta. E para isso, no nosso caso, brasileiro, ele tem que falar no mínimo o espanhol, o inglês e o português. Porque assim ele garante o trabalho na sua terra natal, que é onde mais vão empregar e é onde mais confortavelmente você vai representar. Com o espanhol você trabalha na América Latina e com o inglês você trabalha no mundo inteiro. Então assim, a minha expectativa agora é que muito em breve eu possa aprender o mandarim também, que é uma língua que daqui a pouco vai dominar completamente o planeta, na minha modesta opinião. Então eu acho isso, eu trabalho no mundo inteiro, trabalho em dublagem, duplo no português, espanhol e inglês. Trabalho em televisão, em teatro e em cinema nessas três línguas. Então isso me dá um espectro de uma possibilidade de trabalho muito grande, muito melhor do que antigamente, que eu vivia aqui só no Brasil, no Rio de Janeiro, ali dependendo. Fui contratado 25 anos da televisão. Durante 25 anos eu ininterruptamente fui contratado das duas maiores emissoras de televisão do Brasil. E há um ano e meio atrás, eu moro na Califórnia hoje em dia, eu decidi não ter mais contrato com televisão, até porque minhas filhas agora crescidas, formadas, e cada uma vivendo a sua vida fica mais fácil para a gente tomar essas decisões de não ter um salário. Porque a televisão te dá um salário que é uma coisa que realmente a nossa atividade pesa pra caramba. Dá uma certa comodidade, né? Não, eu acho que dá mais do que uma comodidade. Ele dá um plano de saúde, ele dá a escola dos filhos, ele dá o supermercado, ele dá o carro, ele dá as contas pagas pontualmente, porque, graças a Deus, as emissoras com as quais eu trabalhei nunca atrasaram um salário em 25 anos. Então, eu acho que ela dá uma garantia, mas tudo na vida é um balance, né? Ela te dá isso, mas ela te quer uma troca, né? E aí cabe a cada um entender se essa troca vai ou não, dependendo do momento da sua vida. Hoje em dia, eu não quero mais ser contratado agora, nesse momento, tenho contrato com a TV Globo, mas contrato pra fazer série, não tenho mais contrato com a Record depois de 15 anos. Então, hoje em dia, os meus contratos com a televisão são Netflix e TV Globo, mas são contratos por tempo determinado. Então, é a melhor coisa, porque assim eu posso estar em São Paulo, posso estar na Califórnia, posso estar no México, posso estar na Colômbia, posso estar em qualquer lugar do mundo. Se me ligarem agora, se me chamarem pra fazer um filme lá em Marabá, e falar assim, olha, você vai tomar picada de mosquito há três meses, mas o personagem é maravilhoso, você vai ganhar dez reais, eu falo, vamos embora, porque eu estou sempre atrás de um personagem bom. Isso é importante. Personagens bons é o que me excita hoje em dia, é o que me dá tesão, assim, sabe? Se você pode me oferecer, às vezes, um rio de dinheiro, mas se você não oferece um personagem bom, a gente pensa duas vezes. Mas agora, se você oferece um personagem bom, eu acho que o ator me marca. Com certeza. E o que a gente pode esperar pra 2019? Você vai em cartaz no Folha? Cartaz no Folha, as Guerreiras do Amor, dia 10 de janeiro, quintas-feiras, às 21h, sextas-feiras, 21h30, sábado, às 19h, um elenco maravilhoso. Eu tenho um contrato pra fazer três séries pra Netflix, que eu não posso dizer por força de contrato. Mas vem por aí três séries. Com certeza. E uma produção também na Conspiração Filmes, duas séries na TV Globo. Mas hoje em dia, esse negócio de contrato está muito amarrado, sabe? Os caras, antes de mandar o roteiro pra você, eles fazem você assinar um agreement, uma coisa de confidencialidade. Que você não pode falar o nome, não pode falar nada, porque... Isso é o certíssimo. Porque o mercado hoje está tão aberto, que se todo mundo sai falando o que ele está fazendo, cadê a surpresa? Exatamente. Então, vamos ao Teatro Folha acompanhar. Vamos ao Teatro Folha. Ah, e outra coisa, eu tenho um filme... Ah, não, nós estamos em janeiro de 2019. O filme foi em dezembro de 2018. Mas estreei um filme meu, direção, no Los Angeles Brazilian Film Festival, o The Dream. E tem o filme também, o Baixo Orçamento, que está entrando em cartaz agora. Esse ano vai entrar o filme do Leandro Hassum, que eu fiz com ele também, o Amor da Trabalho. Então, é isso. Trabalhando sempre, buscando os melhores personagens, trabalhando com gente boa, jovem, sempre entrevistado com gente maravilhosa como você. Então, nós temos aqui no teatro o responsável pela divulgação, que é maravilhoso, o Cláudio. Concordo. O Cláudio é uma graça, é um cara de profissionalismo maravilhoso. Então, a gente está muito bem calçado aqui. Com certeza. Não tenha dúvida que a divulgação estando nas mãos do Cláudio... É, é isso aí. Bom, vamos reforçar o convite para os nossos espectadores. As Guerreiras do Amor. As Guerreiras do Amor. 10 de janeiro, Teatro Folha, Shopping, Higienópolis. Quintas-feiras, 21h. Sextas-feiras, 21h30. Sábado, às 19h. Não só as Guerreiras do Amor. Logo em seguida, começa o Divórcio também, que é um espetáculo da produção, da conteúdo teatral. Tem um festival de férias para teatro infantil. Você pode chegar no Teatro Folha de manhã e sair de madrugada. Exatamente. Entendeu? E no Fileira Vip, fica bem informado. E no Fileira Vip, você fica informadíssimo. Tudo o que acontece no Teatro Folha, está lá. Tudo o que acontece no Teatro Folha, está lá. Tudo o que acontece no Teatro de São Paulo, do Brasil. Você fica por dentro aqui, no Fileira Vip. André, obrigada, viu? Eu é que agradeço. Mais essa oportunidade. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira Vip é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistais. Bora sentar nessa fileira Vip com a gente. E aí